Olá meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar meu aniversário de 8 anos, que já foi, só que eu não tinha meu canal ainda pra mostrar pra vocês, eu queria um momento que vocês leçam. Então, eu decidi postar hoje, vai ter parte 1 e parte 2, mas antes de começar o vídeo eu vou soltar a vinheta. Ai meu Deus, eu estou com medo. Eu quero se cair, mano. Aham, mas você fez uma voltinha daí. Gente, eu não consigo ficar assim, não consigo ficar assim, segurado. É assim mesmo, Ananda, no primeiro dia. Primeiro dia. Primeiro dia, porque eu fui ajudar no meu site, é que está. Está sendo? Está sendo, porque não acabou o dia, acabou de começar. Mãe, não acabou o dia, acabou de começar. Isso. Não é nem o horário que eu nasci, né, Rô? Eu preciso olhar, não sei o que era. Deixa eu ver aqui. Tá, acho que deu aqui, né? Dá um sorriso, dá um sorriso. Agora eu vou escovar meu dente. Então, agora eu vou para a casa da minha avó. Assim. Eu vou levar meu patins. Para eu poder andar lá. Eu vou com essa bolsa. As unhas e esses anéis. E este brinco. Eu já cheguei aqui na casa da minha avó. Olha. Botei patins. Tá? Então, eu já abri os presentes. E eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei. Deixa eu sentar aqui. Deixa eu. Estou de patins. Vou pegar aqui as coisas. Vem essa boneca da Rainbow High. Linda. Olha. Olha o cabelo dela. Que bonito. Que ela vem com outra roupa. E um negócio para eu botar lá em cima. Para apoiar ela. E a outra roupa que eu vou pegar aqui. Tem aqui cabide para colocar. Para pegar a outra roupa dela. E aí. Então. Vem essas meinhas. Eu não estou brincando. Pera, Lily. E aí. Veio esses sapatinhos. Essa blusa. Com esse vestido. Eu também ganhei esse livro. Esse fidget toy. Que é um poppet. Acende a luz. E é um spinner. E é muito legal isso aqui. Eu ganhei um kit de gloss. Que vem. Essa pulseira. Que aqui dentro tem gloss. Aí veio esse gloss. Obrigada, Lily. E veio esse aqui. Essas sandálias. lindas. Deus livros. Deus livros. Deus livros. Eu acho que minha mãe colocou. Não. Faltam os livros. Mãe. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui. Não. É preciso dar pause. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse livro. Se tá lá no meu carro. E patins. Claro, né? Vocês já viram andando. Tchau. Eu tenho que gravar. Eu tenho que gravar. Não sei. Agora eu não me atrapalho. Que rap. Quando eu falar preparar, é preparar. Tá ali. Fazer assim você para. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E também vão assistir a próxima parte, né? Porque essa é só a partinha. Casa da minha avó. Parte 2. Brinco e festa. Foi onde eu fiz minha festa de aniversário. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus.